Bora lá galera, bora continuar aqui os Crash Heads Se você for novo já se inscreve no canal e deixa aquele like aí pra fortalecer, beleza? E não se esquece aí de comentar qualquer coisa aí nos comentários que vai tá ajudando Bom, a gente parou aqui no último vídeo, vou tá deixando aqui nos cards Nesse boss, a gente não conseguiu passar ele, mas a gente vai passar E vamos no último boss também ali que é essa planta aqui Então deixa eu já me preparar aqui pra lutar com esse robô, mano A gente tem que passar pelo menos de primeira ou de segunda, véi Deixa eu mudar aqui a arma, colocar aqui a obra dos perseguidor, né? Nossa, quase eu levei, hein? Quase eu levei Calma a mão, calma a mão Isso, boa, mudou a forma Tô me do bem Mano, tô sentindo que essa aqui vai ser de prima, hein? Ou de segunda Ah, mano, ele soltou um negócio que nem deu pra perceber que ia soltar, véi Como assim? Não Beleza Tá, mudou a forma Agora a outra forma Tá, tá ok Vamos mudar pra essa aqui Calma que dá bastante dano, né? Eu gosto dessa aranha Não deixei essa aranha me encostar, né? Encostar em mim Não já era Ó, que confia aí que eu vou passar de primeira Já deixa aquele like Que não confia Já se inscreve aí Que ele sempre traz vídeo aí de outros games E Cuphead, né? For gamers de Cuphead Aí, boa Ó, opa Opa Esse aqui, é esse GG, hein? Mano, eu vou tentar Passar daquele canhão dele Porque aquele canhão dele é muito chato, mano É bem difícil de se esquivar Mas no último vídeo eu acho que eu já sei como funciona, ó Ó É só esperar o tempo Será que eu fico abaixado lá e foi? Ah Ali em cima é só esperar ele chegar um pouco Né? Que aí eu consigo dar um pulo e um dash Pra me esquivar Nossa, ele soltou mais Nossa, ele soltou mais Míssil, galera Você não tava esperando isso Mas GG, eu consegui Nossa, ele soltou muito mais Míssil Eu não tava esperando isso, hein? Passamos Passamos esse mundo Agora a gente vai na flow, mano Como deve ser essa flow, vai? Deixa eu ver Olha, ela parece a flor da Sarina lá Do Cuphead, né? A Blum of Doom Hum Tem uma genuva ali Ela tem um olho Buscou uma referência Não Esse é o dragão desse jogo, mano Nossa, mano Um dragão mistura de flor, mano Como assim? Eita, o que é que eu ia fazer? Eita, veio um Capitão Barba aqui O barco do Capitão Barba Esse perseguidor ali, mano Tá, esse perseguidor ali Nossa, não Não é bom aqui, não Será que essa arma é boa? Ixi Nossa, quase levei ali Do canhão dele, hein? Ah, não acredito que eu caí Eu acho que essa arma Dá bastante dano, mano Ela é que nem a Obus Uma Obus misturada com o Charge, né? Porque aí Na fase do dragão A Obus é boa aqui Ela vai caindo assim Em cima do cara, né? Então Eu vou usar aqui, velho Eita, que tá dando uns lag, mano Nossa, a animação é pesada, hein? Aqui Ih, levei um dano, mano E morreu? Não creio que morreu Vamos mudar aqui pra Obus Nossa, será que vai ser de prima? Mano, se for de prima Esse boss é muito mais fácil Que o outro lá Sai Morri Nossa, não morri Que isso? Nossa, mano No finalzinho, velho Caraca Que insano, mano Aquilo ali Beleza Bora lá De novo, novamente Cuidado com essas sementes ali Essas sementes aí Que vem voando São chatas, hein? Nossa, é muito ruim, velho Essas nuvens Então Eu vou continuar usando aqui Que isso aqui Deu bom, velho Essa Obus Charge, né? Essa Charge Obus Nossa, velho Nascendo um monte Um monte de Flow Essas Flow parecem as Zinguias Lá do Da Da sereia, né? Elas ficam jogando Aí aquele poder ali Da planta, né? Da planta maior, né? Da Flow maior É como se fosse Petrificada Da Iara, pô Igualzinho Também o barco, né? Que solta Solta aquele canhão De fogo, né? Nossa, mano Muita vida Eu não tô acreditando Esse lag Meio que atrapalha, velho Ah, caí Com certeza que essa aqui é a irmã da planta lá do Cuphead, velho É a irmã mais velha dela Com certeza Eita Ah, velho Eu errei o pulo Nossa, é muito ruim Quando eu erro o pulo, velho Eu tô errando Por causa desse lag, né? Acho que é ruim Um dos lags aqui Tá Vou usar o óbvio Que ele tá pra trás Porque o óbvio pra frente não tava funcionando, né? Beleza Deu bom Ah, aqui que eu morri, velho Ah, velho Não pode Nossa Eu não posso morrer agora, não Nossa Tem vez que vem juntinho o negócio Olha Ah, velho Terceiro Quase me enganou Três vezes Olha Uh, GG Nossa GG Conseguimos Destruímos o dragão Irmã Da Flu Não sei o que Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Dessa série de Crash Head Infelizmente Termina aqui o game Não tem Outro Boss Até que onde eu saiba Mas se você curtiu Se inscreve no canal Deixa aquele like Pra fortalecer Comenta qualquer coisa Nos comentários Que a gente Tá sempre trazendo Jogos de Cuphead Estilo Cuphead E outros games Também aqui no canal Beleza Vou ficando por aqui E a gente se vê aí No próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau